Minhas características são velocidade, um bom cruzamento, um bom passe, de preferência de lateral, mas no Botafogo eu fui bem usado na ponta, direita, mas eu sou um jogador que faço várias funções. A tecida me recebeu bem, quando me vê na rua, fui ontem assistir o jogo e o cara me receberam bem. Faz a batedeira aí, valeu, muito legal mesmo. Pegou e explodiu a batedeira. Fala galera, sou o Valei, estou muito feliz de vestir essa camisa gigantesca. Acredito que vai ter muita vontade, muita raça e muita dedicação. E seja sócio, o Coxa está chamando. Tamo junto. O Coxa está chamando. Seja sócio.